As provas de maneira geral variam de acordo com a sua forma. Elas podem ser estruturadas quando são feitas com itens objetivos ou não estruturadas quando são itens dissertativos. Nesse vídeo aqui eu vou me ater a falar sobre os itens objetivos. Os itens objetivos podem ser elaborados de diferentes formas. Existe o formato de resposta curta, que é quando se faz uma pergunta mais simples ou uma pergunta mais direta, que a resposta é uma resposta única que não vai mudar. Por exemplo, quem foi o inventor do telégrafo? Existe somente uma resposta para essa pergunta. Ou ainda na resposta curta pode ser um enunciado que vem com um pouco mais de detalhes onde vai ter espaço para uma resposta também única relacionada àquela frase como um todo. No item objetivo, também a gente pode elaborar utilizando a múltipla escolha. Quando o estudante tem várias opções para serem avaliadas e aí ele poder indicar a resposta correta. Eu trouxe aqui alguns exemplos de itens objetivos que podem ser colocados aí na sua prova, na sua atividade. Então tem o item falso e verdadeiro, que é quando o enunciado tem uma afirmação e aí o estudante tem que julgar aquela afirmação ou várias afirmações que precisa também de um julgamento de falso, verdadeiro, correto ou errado para aquelas afirmações para o estudante poder indicar a melhor resposta. Itens de associação. Quem vai requerer dois ou mais dados, onde o estudante ao ler essa quantidade de dados, ele pode correlacionar ou associar a resposta. Por exemplo, quando se quer pedir para correlacionar o nome de um autor ou o livro, uma obra literária que esse autor, ele escreveu. Então seria o item de associação. Item de resposta única, quando se tem uma pergunta e aí múltiplas escolhas para poder escolher, mas é uma resposta única. Ou o item de, no enunciado, de múltiplas respostas. Então tem múltiplas afirmações, que aí o estudante precisa avaliar ali qual é a afirmação correta para poder indicar a melhor afirmação, a afirmação mais correta para aquele enunciado. Item lacuna, como eu já falei, que é aquele enunciado onde se tem um detalhe e umas lacunas para o estudante poder preencher uma resposta. Geralmente esse enunciado é bem detalhado, de forma que aquela lacuna tenha somente uma resposta. E por fim, o item de interpretação, que é quando o enunciado tem algum texto, algum gráfico, alguma imagem que requer uma inferência do estudante relacionado àquele item, para poder, aí sim, ele dar a melhor resposta. Bom, espero que esses exemplos de itens, de atividades objetivas, tenha te ajudado e que você tenha aí algumas formas, algumas ideias para poder escolher e colocar aí na sua prova, na sua avaliação, no seu teste objetivo.